Daí galerinha, beleza? Mais uma vez aqui com vocês e eu sei que vocês gostam muito dessa marca aqui, Hyundai Hyundai ou Hyundai? Bem, esse aqui é um Sonata 2013 E vocês querem saber quanto esse carro custa aqui nos Estados Unidos? E saber porque eu estou com essa mesma roupa hoje nesse vídeo? E vocês vão dizer, você já gravou no outro vídeo com essa aí? Gente, eu gravo mais de um vídeo no mesmo dia, eu sei que já me comentaram isso Então às vezes eu gravo 3, 4 vídeos no mesmo dia e não estou com a mesma roupa, né? Às vezes Então eu quero saber quanto que esse caço... caço não, né? Quanto que esse carro custa aqui nos Estados Unidos? E quanto que eu farei mais ou menos a parcelinha dele semanal? Me acompanha nesse vídeo e vamos lá! Aê! Bonitaço! Eu sei que no Brasil também eu era apaixonado por esse carro preto Eu me lembro que tinha um cara na minha cidade que tinha um desse preto com roda 20 Era um arraso total, era show de bola demais Demais mesmo Mas olha só, vocês tinham pedido muito pra mim nos comentários Então dessa vez estou gravando sobre esse bichinho aqui O Sonata ano 2013 Vou falar Sonata porque aí como vocês conhecem, tá bom? Olha só que bonitinho, vou dar uma voltinha aqui ao redor dele E lembrando gente, tá frio pra caramba, já começou a esfriar Acho que estou fazendo agora uns 11 graus Começou a esfriar, isso não é nada ainda Tem muito que esfriar pela frente ainda Mas já não estou mais acostumado com o climinha de inverno Que a pouco ele está batendo na porta aí o inverninho Mas... Vou tentar gravar um pouquinho aqui por fora pra vocês Olha só que bonitão Traseira dele Eu acho muito bonita a traseira dele também, olha só É um carro grande também, né? E lembrando que eu estou aqui na Senna Motors Eles têm essa parceria aqui com o canal Que dão maior força Tudo que é carro que eu precisar eu posso pegar com ele Se eu quiser fazer vídeo de test drive Eu já tenho autorização pra isso E eu só não estou fazendo mesmo por opção Que ultimamente está sendo uns dias meio corridos Então eu teria que estar trocando aquela placa ali Pra botar uma placa pra poder circular Então eu não estou fazendo isso pra não ter que estar tendo tanto trabalho nessa gravação Mas daqui a alguns dias vai estar dessa forma, tá gente? Eu vou pegar o carro fazendo teste de drive com vocês Dar uma voltinha Os vão de carona aí comigo, certo? Então eu vou dar uma voltinha aqui ao redor dele Esse aqui é o ex-dono Colocou esses protetores aqui, ó E eu tiraria, a primeira coisa que eu faria Não gosto Mas se vocês querem conhecer o carro por dentro Provavelmente alguns de vocês já conhecem Quem não conhece vai estar podendo conhecer agora nesse vídeo Não vou mostrar muitos detalhes Mas vou mostrar o porta-malas Que vocês sugeriram isso pra mim E eu sempre esquecia Vou mostrar o porta-malas aí deles pra vocês E vamos ali dentro comigo do carro Primeiro conhecer ele por dentro Pra mim sair um pouco desse frio também Vamos lá Ah, ainda bem Aqui dentro tá mais quentinho, gente Olha só a minha cor Chico tá branco Pálido Tá frio pra caramba Mas vou mostrar aqui o interior do carro pra vocês Olha só Os acabamentozinhos de porta Esse aqui é acabamento plástico, tá? Mas é acabamentozinho muito bonitinho Ali tem um cara lá Atrás daquele reflexo Isso aí de... E barbudo ainda Você pode ver lá, ó Tá aqui o acabamentozinho dele Essa parte aqui Ele é tipo... Não é plástico Mas é um materialzinho maciozinho Aqui é plásticozinho seco normal Que também é o mesmo material que tem ali embaixo Olha, ele é maciozinho Mas não é couro E aqui o volante do bicho Olha, olha só Tá aqui O interior do bichinho E eu sei que esse carro no Brasil Era uma nota Quando eu morava aí no Brasil Era uma nota Era uma nota Mas eu achava muito, muito lindo Agora, depois de estar aqui Eu acho ele, assim, pequeno Mas é porque a gente costuma com carros maiores Isso eu comento com vocês em vídeos, às vezes, né? A primeira coisa que me chamou muita atenção Aqui nos Estados Unidos Foi o seguinte Quando a gente veio pra cá Tudo que é carro que eu olhava Eu achava gigante E hoje em dia É tudo do tamanho normal pra mim É que é costuma mesmo, tá? Até o Corolla é uma... Minúsculo, assim Pra mim parece um ninho Mas é questão de costume, gente Mas olha só O painel dele aqui Vou ligar um somzinho Que é um pouquinho pra nós, né? Pra vocês verem que funciona também Transmissão automática Como é de padrão aqui Entrada pra iPod E ali não pode Pra pegar o foco ali na... Na marcha É... Entrada pra iPod USB Auxiliar Dois isqueiros Isso é muito importante Como vocês sabem disso E aqui o interiorzinho dele O banquinho Em tecido De excelente acabamento Olha só Vou dar uma aproximada Pra vocês verem Qualidade muito boa É um carro Pra quem tá chegando É um carro com preço bom E... É claro que tem carros mais baratos Mas esse é um carro novo Bem dizer É um carro ano 2013 Aqui é pra você guardar O seu óculosinho Fazer aquele charme Aqui bloqueia as portas Aqui não Aqui não Desculpa Iluminação Iluminação desligada Iluminação por porta Iluminação acesa Então aqui o interior dele Dá uma olhadinha aqui atrás Tem um espacinho bem bom Ó Do banco Do carona Pro pessoal Que tá ali atrás Tem um espacinho legal Dentro do carro Ele é só Deu uma voltinha Dentro dele Até o cinto Já tá até amarradinho Pra vocês Esperando vocês De cinto amarrado Aqui Normal Isso aqui não tem iluminação Tem alguns Que tem Que você abre E tem iluminação já Olha só que cara bonita O meu ali Que você abre Ele dá Uma luzinha aqui Minha esposa adora isso Pra fazer maquiagem Aqui tem algumas funções Função SOS Que é muito importante Esses aqui Eu não sei como Funcionam gente Ah é daquela Um sistema de som Que tem que eu nunca utilizei Mas esse aqui Tem as funções dele Mas como eu falei pra vocês Nunca utilizei Então não tem como Eu tá falando muito sobre isso É Carro com EBS Normal Um carrinho bem completo E um carro econômico Eu vou olhar aqui Nesse momento Agora mesmo Qual é A Economia dele Quanto que ele faz Por galão Tá certo? Vamos ver aqui E primeiro eu vou ligar Também a chave Pra vocês Que vocês gostam muito De meu painel Ó O painelzinho bonitinho Gostei desse painelzinho Também Vamos lá daí Gostei Gostei da rotação dele É bem rápida Ele acelera rápido Resposta rápida Tem musiquinha tocando aí pra nós Eu sou sincero pra vocês Uma coisa que eu não gosto É de som Que tenha cores Seja bicolor Duas cores só Eu gosto que tenha mais Frescura Vocês sabem disso Já me conhecem né Mas ele já tem bluetooth Tá gente Tá aí Vou baixar essa música Pra não dar problema De direitos autorais Aqui você tem É Piloto automático nele Função de discagem por voz Liga e desliga telefone Controle de viagem É Controle normal do som O volume Aumenta, baixa Mudou o modo Som, cd, bluetooth Ou o que for Aumenta e reduz a velocidade De O cacidor de banco Tá ligado gente Meu bunda tá fervendo aqui já Vou desligar isso aqui já Mas isso é uma função muito boa Aquecimento de bancos Então vou dar uma olhadinha Aqui mais dentro dele Depois vamos ali pra fora Pra gente conversar Quanto que custa Esse carrinho aqui nos Estados Unidos Ó Transmissãozinha dele É automática Como eu falei pra vocês Aqui Olha só Por que que meu bunda Tá fervendo Tá ligado Aquecimento de banco Ele tem pro motorista E pro passageiro Aquecimento de banco Ambos podem ficar com a bunda quente Então vamos ali pra fora Pra gente falar de preços E também sentir um pouquinho de frio Vocês não vão sentir Mas eu vou estar sentindo frio Então sentem o dedinho Nesse like aí Pra ajudar o canal Vamos lá Então pessoal Tá um ventinho aqui Danadinho Eu tô na sombra ainda Pra variar Mas vamos falar de preço Que eu sei que vocês gostam Então tá Vamos lá Esse é um carro Que tem 5 anos de garantia Assim como aquele Ford Focus Que eu mostrei pra vocês Um detalhe sobre a questão De garantia de fábrica Que aí no Brasil é diferente No Brasil Quando você tem um carro Com garantia Você tem que trocar o óleo Sempre na concessionária Aqui não Você pode trocar em qualquer local Que tenha acesso A atualização de informação Então você não precisa De ficar trancado A sua concessionária Isso é muito legal Você pode escolher Onde você vai trocar o óleo Do seu carro Além de ter essa vantagem De escolher Você ainda tem o preço diferenciado Por exemplo Na concessionária Às vezes você paga 70 dólares Pra trocar o óleo Enquanto por aí afora Às vezes você paga 30 Então uma diferencinha bem boa Mas vamos lá Falando do que interessa Que vocês gostam Esse carro aqui Tá custando 13.900 dólares 13.900 dólares Ele é um Sonata 2013 Como eu falei pra vocês Rodas tamanho 16 E tem 5 anos de garantia E quanto que ficaria A parcelinha desse bichinho aqui Querem saber? Então já toca o dedinho no like Que vai aparecer na tela Pra vocês o preço Tocar o dedo? Beleza Então é assim ó Se você der 1.500 dólares De entrada Ficaria a parcelinha De aproximadamente 91 dólares Por semana Lembrando que Esse 91 Esse valor É pra quem Que tá recém chegando aqui Você não tem histórico bancário Você não tem nada Então esses dias atrás Vamos lá Comentando também Esses dias atrás Teve um cara Que comentou aí Nos vídeos Dizendo que Por ser revenda brasileira Eles exploram Até nos juros Dizendo que Que o preço do carro Com a parcela Ficaria alta Pessoal A parcela Aqui da Sena Eles conseguem Que achar até 17 Ponto Alguma coisa Quase de 18% Ao ano Tem locais Que eu conheço Que é 22% 22% É uma diferença Muito maior E também O que você quer Você chega no país Eles não sabem De onde você veio Direito Se você vai ficar no país Se você tem condições De pagar o carro Se você vai estar vivo Daqui uma semana Ou o que for Eles não tem o seu histórico Não tem nada Sobre a sua vida E ele Você ainda quer Que eles te dêem Um juros de 2% Como o americano Que já vive aqui Que tem crédito Tem Ou até mesmo De 0% Então não é assim gente Depois que você estiver aqui Em que você tem um tempo mais De vida aqui Já tem um histórico financeiro É outra história Você pode conseguir 14 13 12 11 Se você for americano Mesmo até 0% Entendeu? Então eu quero deixar isso Bem claro pra vocês E pra aquele falador Que comentou Mas isso aí Não tem problema Sempre vai ter um falando Uma coisinha e outra Então pessoal 91 dólares por semana Sendo que Você paga por semana Aqui nos Estados Unidos Porque você recebe por semana Né? Se vocês já estão cansados De saber disso E Por 48 meses Seria isso 91 dólares por semana Durante 48 meses Você pode ter o seu Sonata 2013 Com 1500 dólares De entrada Tá certo? Então é isso aí gente Se você gostou desse vídeo E gosta desse tipo de conteúdo Dê o seu like Se você gosta desse vídeo E gosta desse tipo de conteúdo Também Você pode também ter Clicando aí no botãozinho Inscreva-se logo abaixo E ficar por dentro Eu tô postando Dois, três, quatro carros Por semana Aqui Pra vocês Tá bom? Dentre alguns dias Eu tô mostrando alguns esportivos Que vocês gostam E fechando aqui Valeu gente Até mais Tchau, tchau Fui Fui Tchau Tchau